Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Tô aí com um cenáriozinho novo, bem feinho, essa câmera do notebook. Mas a gente tá aqui tentando trazer mais um vídeo pra vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e vamos ver o que os jornalistas do Revista Oeste têm a falar sobre essa pauta aí do poderoso chefão para o julgamento, né? Das pessoas que não quiseram fazer o acordo porque elas entendem que elas não estão erradas, né? Que elas não cometeram esses sais crimes hediondos aí que eles tanto falam. A partir da semana que vem, a partir do próximo dia 11 de outubro, então o Supremo vai se debruçar sobre esses 15 processos, 15 casos, diga-se então, de pessoas que não aceitaram, se recusaram a firmar o acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República. Na leitura aí do Cristian Costa, pode ser uma forma do Supremo forçar os demais a assinarem esse acordo que, lembrando, a pessoa precisa confessar os crimes, pagar uma multa e frequentar o curso sobre democracia? Isso é coisa de chantageista. É uma forma de chantagem, mais uma, inventada pelo Alexandre de Moraes, que é o juiz mais perverso da história da justiça brasileira, com certeza, talvez mundial, né? Não estou contabilizando aí os da Alemanha nazista, que nem existiam. Aquilo ali era uma farsa total. Aqueles brincam de juízes aí com algum empenho, né? Porque não convencem ninguém. Vamos lá. Se essas pessoas foram libertadas, é porque não havia provas contra elas. Aí, eles não fizeram a individualização da conduta. Por que não fazem agora, na hora de acusar? Por que não examinam os vídeos e fazem alguma coisa minimamente aceitável? Não. Eles querem que a pessoa diga o seguinte, que cometeu os crimes de associação criminosa e incitação ao crime. O que é isso? Exatamente. Digamos, com frequência, agora está desativada, agora com frequência, o pessoal da chamada Cracolândia saia quebrando coisa, carro e tal, isso não é associação criminosa. Podem ser enquadrados por incitação ao crime? Pode. Pode. As torcidas organizadas, que tal? Elas se organizam para brigas violentas, são confrontos mesmo, que vários deles resultam em morte, nenhum exagero. Marcam o lugar e tal. Isso não é incitação ao crime, associação criminosa, não é? Então, por que ele não aplica? O Alexandre Mares não cuida disso, ele cuida de tudo. Por que deixar fora a Cracolândia, em que ele já interferiu, e torcida organizada? O que eles querem é uma das coisas mais sórdidas que eu já vi em matéria de direito, justiça. Eles querem que a pessoa confesse um crime que não cometeu. Esses que se recusaram a assinar, eles simplesmente agiram como agem pessoas normais. Eu não cometi esse crime, eu não aceito esse negócio de assumir a culpa pelo que eu não fiz. É o que um juiz, que tem o dever de julgar com isenção, está fazendo. Confessa, porque senão você vai ser preso do mesmo jeito. Se você confessar, você vai estar sempre dependendo da boa vontade de juiz, porque você confessou. Se não é primário, você é criminoso e foi perdoado por aquele crime, você se compromete a não recorrer disso aí, esquece. Uma das cláusulas estabelece que é assunto encerrado. Não se fala mais naquilo. Quando não, esse assunto está muito longe de ser encerrado, porque os processos serão, os inquéritos e processos, repito pela enésima vez, serão todos anulados, os processos serão anulados, os culpados por isso serão punidos. O governo, o Estado terá de arcar com as despesas, porque vai ter que pagar por isso, inclusive em dinheiro. Então, essa farsa prossegue, de novo, ameaçando a liberdade de inocentes, querendo prender quem nada fez para isso. E os criminosos continuam fantasiados de juiz com o uso da toga e condenando o meio mundo que nada fez. Pois é, consta, segundo as informações trazidas aí pelo nosso repórter Cristian Costa, esses 15 investigados que serão julgados a partir da semana que vem pelo Supremo, eles foram presos não na Praça dos Três Poderes, mas sim em frente ao quartel-general em Brasília. Portanto, eles... Não na estrada para Goiânia, qualquer coisa assim. Diga, consta. Acusados de quê, né? Incitação ao crime. É ridículo. Veja, o ministro Alexandre de Moraes, assim como o ministro Luiz Roberto Barroso, eles não gostam que fale que existe comunismo no mundo, eles debocham de quem fala isso. Mas a atitude deles é exatamente igual aos regimes comunistas, aos show trials soviéticos, né? Eram julgamentos que, aliás, foram inspirados nos jacobinos da Revolução Francesa, inspirados por sua vez na turma do Robespierre, o incorruptível, que remete muito à soberba e arrogância do próprio Barroso, que se considera um iluminado, que precisa empurrar a história, recivilizar o país todo, né? Então é disso que se trata, eles precisam sustentar uma narrativa de que houve uma terrível tentativa de golpe por parte da direita, da extrema direita, como eles dizem, que é golpista em sua essência. O Barroso é reincidente nas confissões dos crimes, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, nessa entrevista mais recente que ele fala de recivilizar o país, ele repete, nós fomos responsáveis por barrar o golpe da extrema direita. Então a gente conclui que recivilizar o país é eliminar a extrema direita, que eles chamam de qualquer um que esteja à direita dos tucanos que são de esquerda. Então é criminalizar a direita. É esse o intuito do STF golpista de hoje. E pra isso eles precisam dessa narrativa, que houve ali uma tentativa terrível de golpe com hierarquia de comando, armas, eu não sei exatamente quais, né? E eles conseguiram impedir e salvar a democracia. Sem essa narrativa, tudo vem abaixo como num castelo de cartas. É por isso que eles precisam pegar uma cabeleireira que tá afastada dos dois filhos que ela deveria estar cuidando, sem nenhum antecedente criminal, nenhuma ficha corrida, nada a ver com a turma típica do PT. E eles precisam tratá-la como uma pessoa com periculosidade social. Aquele batom que ela usou pra pichar na estátua deve ser um batom atômico, né? Deve ter uma bomba ali infiltrada, não se sabe. Então é tudo muito ridículo. Quando você para pra pensar, é tudo muito ridículo. Mas é que o Brasil virou um país ridículo na mão de gente ridícula, mas perigosa. Porque tem a caneta na frente, escreve o que quiser, manda prender todo mundo, né? Destrói vidas e ninguém reage. Não há uma reação à altura. Muitos jornalistas estão acovardados ou aplaudindo, porque o alvo principal é a turma da direita que eles odeiam. Muitos juristas estão acomodados ou acovardados. E o Senado, obviamente que é a instituição que poderia colocar um freio nisso, tem uma figura, que é o Rodrigo Pacheco, que está blindando esse tipo de abuso, né? Protegendo os ministros que agem de forma criminosa. Então essa é a configuração que temos hoje no Brasil. Quem paga o pato? Pessoas comuns, avós, pais que nunca cometeram crimes e estavam na frente do quartel, se tanto, né? Clamando por alguma ajuda divina que seja, para não deixar o ladrão voltar à cena do crime, como diria o próprio Alckmin. Então o desespero de boa parte da população, a parte que não é alienada, a parte que é trabalhadora, que é honesta, que nunca faria o L, né? Essa parte estava desesperada e pedindo ajuda aos céus, aos militares, a quem quer que seja. Isso não é crime, isso não é golpe, isso não é nada, né? Só dentro da narrativa dos verdadeiros golpistas. Ao vivo, aqui em Oeste Sem Filtro, o bloqueio à rede X privou os brasileiros de informações sobre o que acontece no exterior. A constatação é de um levantamento do portal 360, divulgado nesta quinta-feira. Segundo a reportagem, o bloqueio da plataforma obstruiu o trabalho de veículos jornalísticos, impediu o acesso a fontes de informação e prejudicou o debate sobre temas de interesse público. O site compilou alguns casos de personagens globais que usam o X para divulgar informações e também análises. Algumas sequer têm contas ativas em redes concorrentes, como a Blue Sky e o Threads. Ainda, de acordo com a publicação, o bloqueio pode ter consequências culturais e políticas. E aí, Piotr, a gente inclui também consequências, impactos econômicos. Discutimos aqui no Sem Filtro que a suspensão, o bloqueio do X pode impactar na economia brasileira até R$ 18 bilhões em cinco anos, segundo uma estimativa feita pelo economista Paulo Rabelo de Castro. Segundo esse estudo, em um ano, em 12 meses, se o bloqueio permanecer, claro, seriam R$ 10 bilhões em perdas. E o Paulo Rabelo de Castro tem autoridade para poder chegar a esse número. Antes de tudo, é sempre bom citar, foi presidente do IBGE, enfim. Agora, essa proibição do X, ela se revela... Bom, primeiramente, ela mostra aos brasileiros, ela dá um gostinho, por decisão do Supremo Tribunal Federal, de como é ser um chinês, como é ser um russo, como é ser um paquistanês. O Paquistão também não pode o X, né? Enfim, acho que, se não me engano, tem uma série de outros lugares também que não pode. Lugares que o brasileiro, provavelmente, na média, jamais se lembraria que existe. Aí você diz assim, onde é que está a vantagem disso? Mas não é só a proibição do X, isso é um fato que já tem mais de um mês. O que é pior nesse aspecto, em que pese esse estudo muito bem feito pelo Poder 360, lá do Fernando Rodrigues, é que os ministros do Supremo, até agora, ou concordaram ou se omitiram dessa discussão. Ou seja, em que nós tivemos, sim, uma decisão unilateral, monocrática, do ministro Alexandre de Moraes. Depois houve uma confirmação na primeira turma, ou seja, outros quatro votaram com ele, mesmo que tenha sido no virtual, que também é um negócio esquisito. A única divergência foi, não se pode punir quem usar, por exemplo, o VPN para acessar o X, que foi do ex-presidente do Supremo, o Luiz Fux, que faz essa ponderação, mas como é no plenário virtual, divergência pouco importa, ninguém vota. Que parece ter sido pensado, de caso pensado, o ministro Alexandre de Moraes levar para plenário virtual. Mas, até lá, a gente viu, por exemplo, a ex, agora atual, presidente do TSE, Camilúcia, recentemente, no Roda Viva, ela vai lá e diz que não, está certo. E usa esse argumento cansativo, mas não só cansativo, é um argumento falacioso, de que, olha, precisa respeitar a soberania do Brasil. Respeitar a soberania do Brasil é o novo, como eu disse outro dia aqui, só vou insistir na tese, ah, precisamos salvar a democracia, falacioso também. Porque, naquele caso, e é sempre bom a gente citar, porque essa gente que usa dessa falácia, eles usam a técnica de não citar a verdade, embora eles conheçam a verdade, mas eles ignoram a verdade e contam a versão mil vezes para ver se aquilo fica com cara de verdade. E usam, claro, o poder que eles têm para isso, o status que eles têm, a condição que eles têm, no caso de ministros do Supremo, ou de gente completamente desvairada da imprensa ou bem paga, sei lá o quê, mas nunca vi jornalista lutar contra a liberdade de expressão, de que, ah, você não tinha um representante do Brasil, o X, no caso, então devia ser tirado. Sim, a lei é essa e ninguém discorda da lei. Acontece que o que levou, qual foi o contexto que levou o então Elon Musk, dono do X, ou um dos donos do X, a tirar o representante do Brasil, porque tinha o representante do Brasil? Ah, era o arbítrio de uma prisão que, obviamente, ninguém sabia quando poderia terminar. Ou seja, a justiça arbitrária que nós temos hoje no Brasil, a qual, por exemplo, eu não assisti, eu confesso aqui, eu vi trechos apenas do Roda Viva, a ministra Camilúcia não falou. E também parece que nenhum jornalista perguntou para ela. Bom, mas espera um pouquinho, a senhora não vê prisões arbitrárias, por exemplo? Não é justo que um empresário tenha receio e tenha o dever de proteção do funcionário dele de não expor esse funcionário a uma prisão arbitrária do Supremo Tribunal Federal? Foro inadequado, juiz não natural da causa? Uma série de coisas que a gente está denunciando aqui diuturnamente. Ah, não. É a soberania do Brasil. Vocês acham que eu, por exemplo, sou contra a soberania do Brasil? Não, eu respeito não somente, apenas não quero, apenas, não somente quero a soberania do meu país, como respeito a dos outros. Agora, qual foi o contexto que isso aconteceu? Mente-se, omite-se e tenta se enfiar, goela abaixo, uma versão falaciosa dos fatos. E aí a gente tem essa pedra, todos, por exemplo, a Georgia Meloni da Itália, só usa o X. O Antony Blinken, por exemplo, secretário de Estado americano, só usa o X. Macron, presidente francês. O Schultz, na Alemanha. O Orban, o Maduro. Estou falando do Nicolás Maduro aqui, que agora saiu do X. Até outro dia usava o X, porque ele saiu lá. Mas você pega, por exemplo, Benjamin Netanyahu. Nós temos todos esses líderes que usam só o X. E os brasileiros estão privados de ouvir e ler o que essas pessoas pensam, porque o ministro Alexandre de Moraes, confirmado pela primeira turma, acha que o X não tem que existir no Brasil. Essa é a realidade do regime de exceção que nós vivemos. Pois é, Silvio Piotto lembrou da entrevista da Carmen Lúcia nesta segunda-feira ao Roda Viva, justamente no dia que o Brasil completa um mês da censura, um mês de bloqueio da rede X. E nessa reportagem, nesse levantamento do poder, é interessante porque eles lembram, por exemplo, quando o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, anunciou a desistência, a sua candidatura à reeleição. Primeiro, ele anunciou na rede X. E só três dias depois, ele se manifestou oficialmente sobre a sua decisão. Bom, pessoal, é isso aí. Mais um vídeo. Conseguimos postar mais um vídeo sem o nosso PC arrumado, né? Que tristeza. Cara, troquei a mesa aqui de colocar o computador. Por só o fato de eu ter tocado ela, fui ligar o computador. Não ligou mais. Vamos tentar arrumar o Chroma Key aqui novamente. Porque o PC provavelmente só ficará pronto na semana que vem. Ninguém merece ver essa cara toda desmanchada aqui, né? Só feio, mas não é pra tanto também, né? Essa webcam aqui, ela meio que apela. Ela meio que destrói mesmo. Olha isso, gente. Que que é isso? Não é pra tanto assim não, né? Meu Deus do céu. Brasil reprova decisões de Israel contra secretário da ONU. Ei, cara, é complicado ter um cara desse aqui representando o Brasil, né? É triste, né, gente? É uma tristeza muito grande. Vamos ler isso aqui. Vamos ler isso aqui. Governo Lula não divulga pauta de 89% das reuniões oficiais. Aponta levantamento. Rapaz. Tudo no escurinho do cinema. É. Se fosse o bolso, meu irmão. Os caras já estariam dando xilique, estariam chamando de ditador, etc e tal, né? O governo do presidente Luiz Inácio da Silva deixou de divulgar as pautas de 89% das reuniões realizadas durante o atual mandato. O governo registrou 337 mil compromissos na agenda oficial desde janeiro de 2023. Caramba! 337 mil. O levantamento é do jornal Folha de São Paulo junto à agenda transparente, ferramenta desenvolvida pela organização não governamental. Fiquem sabendo o serviço monitorado, os 10 encontros de mil autoridades do Exército Federal. A pesquisa também mostra que mais da metade dos ministros do governo Lula registrou menos de três compromissos por dia útil. A investigação foi publicada nesta quinta-feira, dia 3. A Folha aponta duas hipóteses. Os ministros trabalham pouco ou não registram os encontros e, portanto, são poucos transparentes sobre os temas e os participantes das reuniões. Nitidamente querem esconder alguma coisa, né? Além disso, o levantamento informa que 22% dos compromissos de todas as autoridades federais são publicadas com atraso. Quase mil encontros foram registrados depois de mais de 100 dias das realizações das reuniões diversas. e agendas não especificam os principais participantes da reunião. Aí o Zói já começou a falhar, né? O Zói já começa a falhar. BC cumpre ordem de morais e desbloqueia contas do X. Uai, não entendi isso aqui. O ministro reiterou às instituições que os valores das big techs no Brasil têm de ser restabelecidos imediatamente para pagamento de multos. Isso aqui vai dar ruim. Em algum momento isso aqui vai dar ruim. Conforme noticiou o Oeste, há dois dias, o juiz do STF atendeu a um pedido da big tech que se comprometeu a obedecer ao magistrado. Determinou que o BC e a Comissão de Valores Mobiliários procedem. O imediato desbloqueio determinado a informe a razão do descumprimento da decisão de 11 do 9 que terminou Moraes. Mas, cara, isso aqui vai dar ruim porque eles vão perder e não vai ser só um, não. Vai ser todos, né? Todos. Até os que o Bolsa indicou porque vão ter seus bens bloqueados lá. Pode ter certeza. Pode ter certeza que isso aí não vai escapar. Essa aí não vai escapar. E um dos motivos que o Elon Musk está fazendo o X voltar aí ao Brasil, eu acredito que seja esse um dos motivos. Datena percorre ruas de São Paulo com roupa e acessórios de grife durante campanha. Ai, cara. A máscara caiu, né, meu fio? A máscara caiu. Justiça manda remover vídeo de campanha de Marçal. Marçal falou que se ele não ganhar é porque tem maracotaia. Complicado, né, gente? Não dá pra gente discutir sobre isso aqui. E aí